Fala Fiel, não vai ter golpe, não vai ter impugnação, quem quiser ganhar da gente vai ter que ganhar no voto, inclusive semana passada a chapa que nos apoia, tiveram uma reunião com a comissão eleitoral muito produtiva, nos garantiram que a eleição vai ser limpa, tranquila, não vamos ter problema com isso, já fui candidato três vezes, inclusive amanhã estamos indo para a Europa, um grande projeto apresentando lá fora para os maiores clubes e trazendo o know-how deles para dentro da nossa casa, e com certeza tem muita coisa boa por aí, vai Corinthians mais forte!